Bom, eu quero lhe dizer, não morda meu cangote, senão eu vou criar o bem do seu ouvido! Vamos dar beijinho, 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 não pode morder meu cangote, não pode morder meu cangote, não pode morder meu cangote, não pode morder meu cangote! Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vou girar. Oh, 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 oh. Vou me morder em mim. Que goate. Bem, 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 bem. Bem, percinho do teu ouvido. Bem, percinho do teu ouvido. Vou colocar o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo. Bem, em cima do seu ouvido. Tá bom, vamos cantinar essa bota pela casa. Oh, olha a patente aqui. Eu vou dar mais de boa. Não podem me empurrar dentro da patente da área descarga comigo dentro. Não, nada de me empurrar dentro da patente da área descarga. Não sou cocô, tá bom? Eu vou fazer isso para a minha orte. A minha orte tem que ter a escolha de precisar. Primeira, não morder meu cangote. Segunda, se você não morder meu cangote, eu vou cuidar. Oh, dois olhos. Você não pode me empurrar dentro da patente da área descarga. Porque eu não sou cocô, tá bom? É que o público fez tudo isso aqui que eu falei, entendeu? Eu? É, eu quero me descarga comigo dentro. É louco, né? Não me importo. Eu não me importo de descarga dentro da patente da área descarga. Mas eu também não gosto. Tchau. Tchau. Eu quero saber o que eu vou entender Sim, eu sei Vem aqui ó Vocês podem ficar interessados Vamos simplesmente Espionar a Elinyort Oi Elinyort A gente está espionando É Eu vou contar pra saber que estão espionando Eu vou te espionar Vocês não sabem que a gente está espionando Porque eu não te contei Olha pra ele Eu estou parada A gente está espionando A gente vai espionar A gente não ganha de abertura Trampar Trampar Público 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 Eu vou chorar Por favor Já estamos chorando Por que? Por que? Boa Boa Sim dona Por que? O que? Não tem por que Eu só estou chorando com o bolo Uuuuuh Público Vamos dançar os narizes Eu só estou chorando com o nariz E você está chorando com o nariz e você está chorando com o nariz Huuuuuuuuh Toa em mim E isso vem da caminha Muito obrigado E isso é o fim da nossa video Vamos fazer uma pose Rock and Roll Tchau Obrigado.